Nesse aqui, nós temos uma queda também, 5 para 10, 5 volts. E nesse aqui, nós temos uma queda de 0 volts. 5 para 5, 0 volts. Tudo bem. Esse aqui é de 25 ohms, tem que prestar atenção, 25 ohms é um valor bem menor. Mas aqui nós temos 5 volts sobre 75K e 5 volts sobre 50K. 75K, tem a mesma atenção desse aqui, certo? Certo. Tá. Se tem a mesma atenção, eles têm os mesmos valores, concorda? Certo. E se tem os mesmos valores, quem você acha que está com problema? O R16. O que aconteceu com ele? Alterou. O R16? Alterou. Para quanto? Para 75? E assim...